Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, na paz do Senhor. Eita, 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 vamos lá. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, axé. Sejam todos bem-vindos, ó Adoradores do Tarot, Maria Navalha, Maria Rosa, gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. Muito prazer, pra aqueles que não me conhecem, meu nome é Regiane, sejam todos bem-vindos aqui no nosso cantinho de axé, no nosso cantinho da espiritualidade. Eita, 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 porque aqui eu sei que espiritualidade fala. Inclusive, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Eu andei vendo alguns comentários, tá? Que eu tô repetindo o vídeo do dia da rival. Meus amores, eu não tenho culpa se sai sempre, tá saindo dias seguidos, tá? Que a rival é narcisista, sai o urso, tá? Preste bem atenção a quem falou aí e dê uma olhada no vídeo, tá? Se eu realmente tô repetindo o vídeo, porque aqui não repete vídeo não, tá? Aqui espiritualidade fala. Espiritualidade falando, a primeira coisa que eu faço é subir os vídeos pra vocês. Quando não dá pra subir vídeo, eu já falo pra vocês, ó, não deu pra subir vídeo, não deu pra fazer nada. Então, eu chego nem fazendo, tá? Mas aqui eu nunca trago vídeos repetidos pra vocês. Tá bom, meus amores? Então, se você olhar ali e fala assim, ah, mas a espiritualidade fala sempre a mesma coisa, é pra avisar que a espiritualidade tá mostrando a mesma coisa pra vocês. O que que é a mesma coisa? Que a vida da rival não tá bem, que ela passa outra coisa, que a rival pode ir atrás de vocês. Dá muito isso, ainda mais quando o rival, o Zé Bostinha, a Ratazana Pioneta, é narcisista. São vingativos, são problemas, tá? Então, eu já trago isso aqui pra vocês. E eu mostro pra vocês o que tá acontecendo. Aí, se você não acredita, ou a outra pessoa não acredita e fica colocando merda nos comentários, então é até melhor nem colocar, tá? Porque eu estou naquela fase, a rivalha, quando eu quero responder, eu vou responder que higiene tem a vontade de responder, a rivalha parece que me segura e fala, fica quieta, apaga. Nem vale a pena eu ficar, assim, triste ou nervosa com alguma coisa, entendeu? Então, eu já pego, eu já chego e faço o seguinte, eu removo o usuário do meu canal e já apago o comentário, tá? Porque se você for pra escrever, pra colocar merda, meus amores, não é melhor nem colocar, tá? Nem colocar, porque aqui você tá brincando com a espiritualidade que fala a verdade aqui nesse canal. E eu tenho certeza que fala, porque pela minha confiança, pela minha fé que eu tenho aqui, sim, tá? Outra coisa que eu quero falar, vocês estão vendo eu jogando de branco, né? Meus amores, é muito difícil eu jogar com outra roupa, com outra cor. Eu gosto de vir jogar pela espiritualidade, pela pureza, que é isso daqui, o branco. Eu sou feita no candomblé, eu sou feita no efon, tá? Eu uso branco, meu santo é branco, tá? Pra avisar aí alguns que já estão colocando também merda aí também nos comentários, já pra avisar, tá bom? Gratidão, gratidão, desculpem pra aqueles que não precisam ouvir, né? Mas eu tenho que falar aqui, porque é o meu único modo de chegar até as pessoas, né? Que estão falando merda aí, né? É pior quando eu vou ver, quando eu vou ver, é fake, é haters. Então, sabe? É difícil, mas, né? Desculpem pra vocês aí que estão sempre aqui comigo, né? Na nossa fé, na nossa paz. Mas eu tenho que avisar aqui, dando os recados. Bom, vamos lá? Raio X da Rival. Vocês pediram, porque eu só coloquei do Cera Santicruz, né? Raio X da Rival. O passado, o presente e o futuro. Vamos lá? Vamos saber como é que é a vida desse... Dessa ratazana piolenta e desse Zé Bochinha. Vamos saber como é que é a vida deles lá? Eita, eita, eita. Já escolho os montinhos de vocês. Primeiro montinho são os dois baralhos cigano, tá? Com gatinho prata e o segundo montinho com gatinho rosé. E aqui nós vamos tirar a energia dela ou dele, tá? Vamos trabalhar com a Runas também. Gratidão, gratidão, gratidão. Lembrando que é uma tiragem atemporal, intuitiva e coletiva. Possa não ressoar com vocês neste momento. O que não ressoar, solta pro universo, tá? Se vocês quiserem uma consulta somente com a energia de vocês, tá? Uma pergunta tá R$20,00, tá, meus amores? É só vocês me chamarem pelo WhatsApp, tá? Tem as outras perguntas também, tá tudo em promoção, tá? Mas uma pergunta tá R$20,00 só, tá? Então, se você quiser saber alguma coisa somente na sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp, que eu deixo aí no tema do vídeo, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o trabalho de Maria Naval e seu Zé Pilintra pra limpeza, pra abertura de caminho de vocês, tá? Hoje eu já tava fazendo a lista do que as coisas que eu vou usar, tá? Então, eu vou usar cada coisa específica na parte de uma abertura no caminho de vocês pro amor, uma abertura pra espiritualidade, uma abertura pra saúde, né? E uma abertura de caminhos, tá? Pro dinheiro, pra prosperidade, tá, meus amores? Só tenho duas vagas, tá? Eu encaixei mais alguém aqui, mas eu só tenho duas vagas, agora já não tá dando mais pra encaixar, tá? Se você quiser... Não é um ritual coletivo, tá, meus amores? É um trabalho individual pra cada um, tá? Então, eu vou mexer pra cada um o que você precisa mais, tá? Porque antes de eu fazer o trabalho de limpeza da abertura, eu vou jogar no seu nome, na sua data de nascimento, pra saber como... o que você tá precisando mais aí, tá? Então, é individual, porque todo mundo tá falando que é um ritual coletivo. Não, não é, tá? Não é. É individual, tá? E eu vou fazer esse final de semana pra vocês, tá bom? Quero fazer domingo, inclusive, quero que se você quiser fazer, entre em contato comigo, tá? Porque você vai ter que entrar em preceito, você não vai poder fazer algumas coisas, tá? Usar branco. Então, tem uma preparação. Pra vocês verem, como não é uma brincadeira isso daqui, tá? Já avisando, que quando eu venho fazer trabalho, é um trabalho sério. Então, quando você vier pra fazer um trabalho aqui, você também tem uma preparação, como eu também tenho uma preparação, tá? Pra poder dar certo. Por isso, que muitos trabalhos que vocês fazem com outras pessoas, não dão certo por quê? Porque não tem preparação do lado de vocês. Aqui não, aqui também tem preparação pro lado de vocês. Então, aqui é um trabalho sério, e um trabalho que dá certo, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem, se vocês quiserem fazer esse trabalho, vocês me chamam, tá? Eu vou passar direitinho informações pra vocês. Tá bom, meus amores? Vamos lá? Gratidão, gratidão, axé. Eita, eita, eita. Minha casa tá em reforma, vocês tão ouvindo, né? Então, não ligue o barulho externo. Vamos lá? Gatinho prata. Eita, eita, eita. Vamos lá. Eita, eita. Traga o nome da rival. Gratidão, axé. Traga o nome do rival pra cá. Nome dele ou nome dela. E vamos saber o que tá acontecendo com essa rival aqui. A energia dela. Vamos lá? Gratidão. Peço licença agora, monge da guarda. Opa. De todos os meus consulentes, escritos e não escritos. Espera só um minutinho, meus amores. Peço licença também às minhas meninas. Maria Naval e Maria Rosa. Todas as entidades que estiverem aqui e toda a Egrégora Cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Vamos lá? O canal incomoda, né? O canal incomoda muitas pessoas, né, meus amores? Eita, Lelê. Mas é assim que eu gosto. É assim que eu gosto de incomodar. De incomodar. Eita, Lelê. Vamos lá? Gratidão. Axé. Vamos lá? O sofrimento. Olha a energia dela. O sofrimento e a energia do rival, do Zé Bostinha e da Ratazana Priorenta, tá? A gente já tá abrindo num sofrimento. Além da ilusão. E a criatividade. Ela se iludiu com alguém. O mundo. Ela se iludiu com uma pessoa. Ou ela está iludida por uma pessoa. Né? Que ela acha que possa trazer o mundo, possa trazer a felicidade. Possa trazer o amor, possa trazer tudo, né? Uma Ratazana é um Zé Bostinha aqui iludido por alguém que pensa que é um anjo que caiu do céu. Mas não é não, tá? Simplesmente aqui tem um abuso, tá? Por quê? Porque essa Ratazana Priorenta, esse Zé Bostinha, deve ter posses. Dinheiro. Não tô falando que é uma pessoa rica. Eu não falo isso. Quando eu falo posses, prosperidade, é uma pessoa que possa ter um carisma muito grande, uma luz muito grande, que eles vão atrás. Que as pessoas vão atrás, vão vampirizar, vão roubar. Ela possa ter dinheiro também, mas não de rica, de uma que possa se sustentar. Porque uma pessoa hoje em dia, trabalhando, se sustentando sozinha do jeito que tá a vida, é uma pessoa rica. Ela tem que levantar a mão pro céu, pelo menos tá dando pra comer. Cês tão entendendo? Então aqui pode ser uma pessoa que esteja no sofrimento, por quê? Porque tá totalmente iludida, porque tem alguém aqui vampirizando ela. Tirando as coisas dela, as coisas dele. Tá? Vamos lá pegar as runas. Duas runas, vamos lá. Gratidão. O desequilíbrio e o olho. Olha. O olho me traz, meus amores. Como eu posso dizer? Uma ilusão. Um desequilíbrio. O olho que tudo quer, que tudo vê. Que a intuição dela está mostrando aqui pra ela que as coisas estão sendo iludidas. Ela está sendo iludida. E aqui, espiritualidade trazendo pra vocês um sofrimento. Vamos lá? Gratidão. Deixar as runas aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui com vocês, tá? Passado, presente e futuro. Tá? Que fica melhor assim. Já vou tirar direto, tá? Vamos lá? Gratidão. Axé. Por isso que eu peguei as cartas pequenininhas, tá, meus amores? Justamente pra dar... Pra gente jogar. Um passado. Tá aqui. Passado. Um presente. E o futuro. Gratidão. Nossa, merda, hein? Só falta levar a porta junto. Vamos lá. Tá dando pra vocês verem? Tá, né? Então, aqui tem o passado, o presente e o futuro, tá? Vamos ver o passado da ratazana violenta do Zé Bostinha. Vamos ver como é que era o passado. O desequilíbrio. O desequilíbrio. O desequilíbrio. Muitos obstáculos. Os lírios. Eita, lelê. A carta. Já vejo que tem magia aqui. O sol. E a âncora. Olha. Isso aqui é uma pessoa presa. Pessoa que, aqui, mexe com a espiritualidade. Essa pessoa mexeu com a espiritualidade pra prender alguém. Só que, agora, ela fez isso, mas ela não pensou, ele não pensou, a ratazana violenta do Zé Bostinha não pensou, que fazendo essa magia pra prender alguém, ia trazer obstáculos pra ela. Por isso que ela está nesse sofrimento. Por quê? Fez magia. Sabe quando é aquele negócio, toma lá da cá? Eu faço, mas eu também recebo. Tá? E, ó, ela, no passado, ela fez magia pra tirar o cera-se de cruz de vocês. Pronto. Tá aqui. Mas é uma coisa parada. É uma coisa iludida. É uma coisa que não traz dinheiro, não traz nada. É uma coisa que ela até, às vezes, se arrepende do que fez. Por quê? Porque tá trazendo obstáculos. Vamos ver um presente agora? Vamos lá? A casa. O coração. A raposa. O buquê e a foice. Olha isso daqui. A foice. Uma colheita. O presente agora, ela tá separada do ser a ser de cruz de vocês. Se não está separada, tá tendo uma separação aqui. Ele está se separando da ser de cruz de vocês. Ratazana, Pioneta e Zé Bostinha, tá, ó, caindo fora. Por quê? Porque ela tá encontrando obstáculos no caminho dela. Olha aqui. Ela possa ter descoberto que o ser a ser de cruz está com uma outra pessoa também. Porque eu vejo a raposa aqui como uma outra pessoa também. No caminho dela. Vocês estão entendendo? No começo, era só felicidade. Era amor. Mas ela tava aí se iludindo. Olha o presente dela, como ela tá. Tem outra pessoa no caminho dela. Tem o ser a ser de cruz, pode ter encontrado uma outra pessoa. Pode ser vocês? Pode. Pode ser uma outra pessoa? Um contatinho, um encontro, alguma outra pessoa que ele encontrou? Sim. Que entrou no caminho dela. Por isso que ela está nesse sofrimento hoje. Por quê? Porque ela foi totalmente iludida. Totalmente, ó, roubada. Por quê? Porque a imperatriz, meus amores, me traz uma pessoa de posses, de amor, de paixão. Eu dou. É uma pessoa se dar. Mas também, meus amores, quando ela quer ser ruim, ela é. Tá? Só que aqui, o que ela fez? Ela fez uma magia pra tirar o ser a ser de cruz de vocês. Tá? Tirou. Só que o ser a ser de cruz, meus amores, já arrumou uma outra pessoa. Essa magia trouxe obstáculos pra ela. Toma lá da cá. Ela não pensou nisso. E o ser de cruz arrumou outra pessoa. Vamos lá? Magia não mexe livre-arbítrio de ninguém, tá? Magia mexe na cabeça. Mas não mexe no coração nem sentimentos. Tá, meus amores? A pessoa possa estar lá igual um fantoche. Mas não tem sentimento. Ele pode trair, sim. Arruma. Faz amarração. Segurou a pessoa, mas a pessoa pode ir com outra pessoa. Vai trair. Não adianta. E a espiritualidade fica rindo disso, tá? Vamos lá. O futuro. Passado, presente e futuro. Vamos ver o futuro dela. Os livros. A cobra descobriu uma traição, tá? Porque os livros me trazem segredos. O oculto descobriu aqui uma traição. Por uma amiga, por um amigo, a árvore e a garça. Essa pessoa quer começar? Sim. Ela quer começar. Mas aqui ela tá doente. Olha o futuro dessa pessoa doente. Doente por quê? Porque foi mexer com magia, meus amores. Magia toma lá da cá. A espiritualidade não deixa. É um momento de colheita. E essa pessoa colhendo problemas árvore com a cobra. Problemas de veia, problema de pressão alta, problema de coração. Problemas de veias no corpo. Problemas de dores de cabeça, pressão alta. AVC, hemorragia. E o escambau. Vai mexer. Ela descobriu uma traição também de uma amiga. Olha aqui, me traz o cão amigo. De uma amiga. De um amigo. Só que agora ela tá querendo recomeçar. A garça. E ela vai recomeçar como aqui doente. Olha o futuro da ratazana pioneta do Zé Bochinha. E esse futuro não é um futuro longe não, tá? Porque aqui tá o presente. E aqui já tá o futuro. Vamos colocar, vai, algumas semanas pra frente? Porque isso aqui é a energia de hoje que a gente tá tirando. Meus amores, eu quero que vocês pensem numa coisa, tá? O tarô muda a energia toda hora. Não é aquilo mesmo que vai acontecer. Muda a energia toda hora. Ainda mais aqui, que é uma energia coletiva, tá? Então, o tarô muda a energia toda hora. Todas as cartas mudam a energia toda hora. A espiritualidade, quando eu venho falando pra vocês, às vezes não muda a energia. Porque a espiritualidade vem falando a mesma coisa. A mesma coisa todo dia. Por isso que eu trago o tarôflix pra vocês, o dia da rival e do rival. Porque cada dia é uma coisa. Só que agora tá vindo direto a mesma coisa. Tá? Então, meus amores. A criatividade aqui também, a imperatriz, como ela tem um poder absoluto também. Tem dinheiro. Ela é soberba. Ela gosta das coisas. Ela também possa ser ursona. Tá? A imperatriz, o imperador. Pra mim, no meu jogo, é. No outro jogo de outra pessoa, é problema deles. Tá? Mas pra mim, é. Vocês estão entendendo? Teve o olho gordo de tirar o ser acedicruz de vocês. Fez magia. Mas trouxe o quê? O desequilíbrio na vida dela. Olha. Tá? Então, meus amores. No passado, fez uma magia que trouxe bastante obstáculos pra vida dela. No presente, o ser acedicruz já está com uma outra pessoa. Tá tendo finalização. Tá? E aqui, uma colheita. Ela só vai pegar uma colheita agora. Por quê? Essa colheita de ter mexido com magia e agora tá doente. Tá bom, meus amores? Gratidão, gratidão. Axé. Vamos de letrinha? Nome e sobrenome ou apelido da rival ou do rival. Treze letras. E de vocês também. Não de vocês não. Do ser acedicruz também. Tá? Não deu no montinho, não tem problema. O que interessa aqui é o que a espiritualidade falou. Letra F, treze letras. Letra Q, letra I, letra B, letra V, letra A, letra S. Letra F, letra U, letra U, letra G, letra C e letra Y. Pra aqueles que já vão falar Aí você vai tirar o abencedário inteiro Eu tiro mesmo Porque aqui são várias energias, tá? E aqui tem muito que a espiritualidade tem que falar com todo mundo aqui Tá bom? Beijo, meus amores Gratidão, gratidão, axé Eita Vamos lá Nossa, eu falo Eu tô falando muito hoje Porque eu vi cada comentário, meus amores Que o pessoal Não consegue ver O canal crescendo Sabe? Muita gente não consegue ver o canal crescendo Se vocês soubessem Quantas demandas eu tenho aqui no meu canal Pra mim, tá? Pra mim aqui ir pro canal fechar Mas graças a Deus Pela espiritualidade que tá aqui Pro Maria Navarra, seu Zé Pinenta E Maria Rosa Que tá todas as entidades aqui comigo Gratidão Não fecha, só cresce Eita Gratidão, axé Eu posso tá cambaleando Mas eu volto Com toda a força, né, meus amores? Gratidão, gratidão, axé Vamos lá É, o canal O canal veio pra incomodar mesmo, né? E vamos incomodar Eita, eita, eita Gratidão, gratidão Axé Segundo montinho agora Do gatinho José Traga o nome da Rival E do Rival aqui Do Zé Bostinho e da Ratazana Piolenta E vamos trabalhar a lei da atração Fale o nome dele Fale o nome dela E vamos tirar a energia dele Ou dela aqui Raio X Da Rival Presente, passado e futuro Gratidão, axé Três cartas Vamos lá A confiança Olha Olha a energia da Ratazana Piolenta Do Zé Bostinho aqui A confiança Apego ao passado Hum Aqui tem boi na linha E a intensidade Aqui tem boi na linha E a torre Aqui tem boi na linha E aqui, meus amores Ela sabe Que é como se Construísse Um castelo Um relacionamento Em cima De areia movediça O castelo vai o que? Com o tempo Vai afundar Por quê? Porque aqui eu não vejo Maturidade Eu não vejo aqui Sabe? Pilares Pra esse relacionamento Ficar em pé Alguém tem um apego Ao passado aqui Eu não sei se é a Ratazana Piolenta aqui Ou se é o Zé Bochinha Que ela tá vendo Tá sentindo Porque a intensidade Me fala de crises de ansiedade Crises de ansiedade Depressão Sabe aquela pessoa Que faz as coisas sem pensar? Aquela pessoa Que vai atropelando tudo E no final das contas Vira uma bola de neve E você Tropeça E vai rolando junto Essa aqui Só que vai rolando junto Por um abismo Olha a torre aqui Falsas estruturas E quebra de ilusões Tá? Vamos lá agora Vamos tirar aqui Duas Duas runas Só faltava ser a mesma coisa Porque saiu um desequilíbrio aqui As ondas E As flechas Aqui é confusão Aqui é briga Aqui é tormento Aqui é ansiedade Depressões Melancolia Choro Tá? São as flechas se cruzando Então Aqui você já sabe Como tá o negócio Tá? Vamos lá Vou colocar aqui em cima Passado O presente E o futuro Tá? Vamos lá Fale o nome dele Fale o nome dela Traga a Ratazana Violenta E o Zé Bostinho Aqui pra mesa Aí se você não sabe quem é Só pensa que o ser de cruz Tá ou tava com alguém Tá? Vamos lá Passado Presente Depois eu arrumo elas todinhas Futuro Pronto Gratidão Vamos lá Passado Um presente E o futuro Nós estamos no segundo montinho Pronto Vamos ver o passado Dessa Ratazana Violenta E desse Zé Bostinha Vocês Eita Vocês são a pedra do sapatinho dele? Do sapatinho dela? Vocês Não importa Se é homem ou se é mulher A felicidade Tem uma inveja aqui Os pássaros O navio E a casa Nossa Essa pessoa queria Que queria Totalmente A sua vida Ela ainda quer Olha Nem viu presente ainda Mas eu tô achando Que ela ainda quer Porque essa pessoa Tinha muita inveja Da sua felicidade E ó Ó os pensamentos aqui De inveja Na sua felicidade Da sua casa Trazendo um desequilíbrio Mexia com ela Mexia com ele A sua felicidade Fofoca aqui também Tá? Aqui também tem uma Os pássaros Me traz muito falatório Me traz muita fofoca Tá? Olha Poderia ser alguém Que ia na sua casa Que entrava dentro Da sua casa Que via Essa sua felicidade Aqui também Alguém que mora perto Vizinho Vizinhas Que quer Sua felicidade Que queria O seu ser de cruz Ou a sua ser de cruz Sabe? Eu quero Porque eu quero Porque eu vejo Você aqui A felicidade E os pássaros Olha aqui Alguém que você conversava Que via Sua felicidade Ou alguém que Sabe? Só de olhar Pensava e via Sua felicidade Pra trazer A discórdia A briga Aqui na sua casa Meus amores Aqui não me saiu A magia Mas a gente sabe Que o olho gordo A inveja O O falar O profetizar É uma magia Aqui tem uma magia A gente fala Que é magia Energética Pra vocês Pra trazer O desequilíbrio Na tua casa Trazer o desequilíbrio Na tua vida Tá? Olha Mas eu tenho certeza Que aqui era uma pessoa Que você conhecia Tá? Vamos lá O presente Dessa pessoa Nossa O negócio É com vocês mesmo Saiu vocês No passado E saiu vocês Aqui no ano presente Olha a traição Ó Uma pessoa Traíra E o chicote Eita Ó Aqui já tem Uma magia Tinha uma magia De inveja Aqui Mas aqui no presente Essa pessoa Fazendo uma magia Ali mesmo Tá? Ó Pra ter o controle De uma situação E é uma magia Pra vocês Aqui Essa pessoa Não tá com o Ser de cruz Aqui não Não tô sentindo Ser de cruz Aqui Aqui já posso O ser de cruz Tá indo embora Ó Porque tô vendo O navio aqui No passado Ela quis Quis Que ela pegou E ele foi embora Só que agora Ela tá mexendo Os pauzinhos Pra vir Pra trazer Essa magia Cês tão entendendo? Pra ter o controle Porque os ratos Acobrem o chicote Meus amores É uma pessoa Aqui Que quer vingança Vingança O ser de cruz Pode ter voltado Com vocês Ou vai voltar Ou tá dando Sinal que vai voltar E ela tá percebendo Ela tá vendo Ela tá sentindo Ou ele tá sentindo Eu falo dela Aqui Porque é mais fácil Falar dela Tá Mas é dele também Tá Do Do Zé Bostinha Do Zé Bostinha também Tá Então aqui É uma pessoa Que tá fazendo Os pauzinhos Que mexe nos pauzinhos Sim Pra acabar Com a tua vida aí Tá Por quê? Porque o negócio Aqui não é nem O ser a ser de cruz Só tirou o ser de cruz De vocês Por causa da inveja Porque o negócio É vocês Lembra quando eu virei Aqui e falei Vocês são a pedrinha Do sapatinho dele Ou dela Realmente É uma pessoa Que quer Excluir você da vida Vai Some da minha vida Desaparece É uma pessoa Que não gosta De você aqui E aqui tá com cara De ser amigo Ou amiga Aqui tá com cara De ser amigo Ou amiga Que entrava dentro Da sua casa Porque você conhecia Essa pessoa E essa pessoa Fez trabalho Pra você não ter Relação com ninguém Por causa da inveja Do olho gordo É uma pessoa Pegada Olha Olho gordo e inveja Confusão Discórdia Briga Olha Inveja Tô sentindo Muita inveja Aqui Tá Vamos ver o futuro Dessa pessoa O coração Olha Eu falei Que mexia Com magia Olha Aqui Olha Olha Aqui E olha Aqui Relacionamento Nos caminhos A cruz Sabia que a espiritualidade Não ia ficar quieta E a to Tinha certeza Que a espiritualidade Não ia ficar quieta Olha aqui Lembra quando eu falei Pra vocês Que eu não sentia Que tinha pilares Aqui Não tinha Estrutura Nesse relacionamento Então O ser de cruz Foi embora E ela é uma pessoa Apegada Mas eu não vejo Que a pegada Ao ser de cruz De vocês Eu vejo Que a pegada A vocês O problema Não é O ser A ser de cruz Aqui O problema Do rival E da rival É você Meu amor É você Que tá me assistindo É você Ela quer ser Ele quer ser Igual você Quer fazer a barba Igual você Quer se vestir Igual você Quer fazer o cabelo Igual você Quer se pintar Igual você Quer usar as mesmas roupas Igual você Tudo igual você Tudo Quer ser você Isso se você Meu amor Não tingiu o cabelo E tingiu o cabelo igual Se você não é morena E ficou loira Vai ser a maior coisa Vai querer ficar loira Vai querer ser loira Vai ficar igual você Porque a inveja Que é você A luz é você Então Quis tirar A felicidade sua Jesus, hein Que jogada, hein E ó A espiritualidade Fala direitinho Lembra que eu falei De magia Olha aqui Já deu aqui E ó Ela vai continuar fazendo Os caminhos de vocês Olha Só que já tem aqui A espiritualidade Trazendo o sofrimento E a queda dela Tá Então não se preocupe Porque também Aqui tem uma magia Que vai voltar São dois montinhos De magia Aqui Tá E aqui eu pensei Só que fosse a magia energética Não Ela vai mexer os pauzinhos Sim Tá Aqui tem bruxas Né Bruxas mesmo Tá Aqui pode ter Magia negra Também Mas bruxa Que faz Bruxaria pro mal Tá Porque tem bruxas Que fazem coisas Pro bem Né Vocês estão entendendo Passado Que o ser de cruz Foi embora Mas o negócio Foi você Tirou seu relacionamento Mas ele foi embora No presente E ela continua fazendo Mas agora Pra mexer você Você aí Vamos lá Não fica com o ser de cruz Não ficou com o ser de cruz Você sempre tá querendo Conhecer uma pessoa Não dá certo Com essa pessoa Você sempre traz Um relacionamento Narcisista Pro seu lado Tá Você sempre que fala Eu tenho o dedo podre Pra minha vida Tem coisa errada aí Você já pensou? Tem coisa errada aí Eu nunca fico com ninguém Nunca dá certo com ninguém Eu sempre me dou Me dou Me dou Me dou E só me levo 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 E aí O que que tá acontecendo? Espiritualidade Fala Espiritualidade falou Gratidão Oxê Vamos lá Eita Lele É Meus amores É isso Nome e sobrenome Do ser a ser de cruz De você Nome Desculpem Nome do rival E da rival De vocês Tá Do Zé Bostinha Ratazana Piolenta E pode sair O nome Do ser a ser de cruz De vocês Treze letras Vamos lá Aqui pode sair Até o nome Desse amigo Ou se amiga Que entrava dentro Da sua casa Que fez isso aqui Tá Porque se tiver Que espiritualidade Responder Espiritualidade Vai responder tudo Tá Vamos lá Letra F Letra M Letra U Letra G Letra Z Letra Q Letra S Letra A Letra M W Desculpem Mais três Letra I Letra P Letra R E letra O Gratidão Meus amores Axé Se você chegou aqui Você gostou Aproveita Vem conhecer o nosso canal Todos os meus vídeos São atemporais Intuitivos Então você pode assistir Vídeo lá De dois anos atrás Queria assistir agora Tá Que vai estar valendo o jogo Tá bom Meus amores Se Aproveita Que você já gostou mesmo Venha fazer parte Da nossa família Se inscreva no canal Aperte o sininho De notificação E deixe seu joinha Aqui pra gente O crescimento do canal E um agradecimento A nossa espiritualidade Compartilha esse vídeo Pra outras pessoas Tá meus amores Que querem saber a verdade Tá E Compartilhe com Com as redes vizinhas Também Tá bom E o Youtube Às vezes Não está entregando Os vídeos Então eu peço Que vocês entrem Aqui no canal Tá Pra ver se tem vídeo Pra vocês aqui Todos os dias Tá bom Eu peço esse favor Pra vocês Consultas A partir de 20 reais Uma pergunta Tá É só me chamar Pelo Whatsapp E Eu trabalho Com Maria Navalha Tá É só me chamar Também pelo Whatsapp Meus amores Esse trabalho É babado Tá Vale a pena fazer Tá bom Só me chamar Pelo Whatsapp Que eu passo Informações pra vocês Beijos A chefe Fiquem com Deus Até daqui a pouco